Já se aproxima o grande dia Tão esperado Milhares já se preparam Para o encontro com o mestre amado Desde o Oriente ao Ocidente Tudo irá mudar Milhares irão cantando De vestes brancas aos altos céus voar Enquanto aqui na terra triste Outros milhares ficarão a lamentar Que tristeza Que ansiedade Fechada a porta está em tomar Mais oportunidade Fechada a porta está em tomar Mais oportunidade Os grandes acontecimentos Marcam a vinda de nosso Jesus A guerra, o ódio, a fome Pois terremotos que tanto destrói A ciência está aumentando E os homens de Deus estão se afastando Que tristeza Que ansiedade Fechada a porta está em tomar Mais oportunidade Que tristeza Que ansiedade Que ansiedade Fechada a porta está em tomar Mais oportunidade Mas que alegria será Para os que vão com Cristo subir Irão alegria Irão alegres voar E a tristeza jamais vai existir Iremos com Cristo cantando E aqui na terra muitos ficarão chorando Que tristeza Que tristeza Que ansiedade Que ansiedade Fechada a porta está em tomar Mais oportunidade Que ansiedade Que ansiedade Fechada a porta está em tomar Mais oportunidade Mais oportunidade Mais oportunidade